O seu quartinho, que quando ele chora, a mãe já escuta o wi-fi lá no seu quarto, e ela já vem. Quando ele começa a brincar, a mãe já dá o celular com a galinha pintadinha, cantando ali. O computador é muito rápido para eles, porque alguns já recebem muito rapidamente um notebook de brinquedo, que ali já pode exercitar a sua preferência com A ou B, desenho animado, ou música, quaisquer que seja. Mais um pouquinho para frente, ele começa a ter acesso à internet mesmo. Acesso com aquela mãozinha de pouco mais de 5 centímetros, um mouse gigantesco, que quase que toma o pulso do editor, e ele vai se aventurando pela web, embora muitos pais tenham cuidado de bloquear alguns sites intervíduos, mas ele já começa a abrir 4 ou 5 pelas, as informações começam a chegar muito rápidas. E, o que parece ser nocivo, muito superficiais. Ele vai acumulando informações mais superficiais, todas elas superficiais, na sua grande maioria. E aí, essa criança, e aí nós colocamos os adultos também, vão perdendo o contato com o eu. Porque estão ligados lá onde está a informação. O contato com o eu, no sentido de ausência do presente, presente momento. Agora não, eu estou aqui, estou aqui na internet, eu estou aqui no Google, estou lá na Europa. Eu estou olhando um desenho animado e estou baixando o filme, e estou aqui lendo o que o meu amigo está falando, e falou, e abro aqui, estou atualizando uma foto, e estou com 414 telas abertas. Parece, 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 que ele está presente. Não é essa impressão que dá? Mas, essa presença dele, é uma presença ausente. Uma presença na qual, ele está ali, mas não percebe-se, e não percebe o mundo a sua volta. Percebe um monte de coisa, mas não se aprofunda em nenhuma delas. Então, quem se fala no percebe? Percebe como que ele não está lá nem cá, está flutuando em todas as, todas essas ambientes. E isso não o ajuda, no caso da criança, que reforça no adulto, não ajuda a sua memória de profundidade, ou seja, a memória de longo prazo. Ela vai, quando começa a se fixar, ele interrompe para se ligar a outra coisa, a outra informação. E, quando essa começa a se fixar, ele não tem tempo de elaborar, porque já a outra tela lhe chama. E, assim, ele vai saltando de uma tela para outra, não dando ao seu cérebro físico a oportunidade de se aprofundar e reter essa informação. O interessante é que, nesse contexto ainda, o que tem se percebido é uma espécie de ecolatria. O que é uma idolatria? É uma idolatria do ego, da personalidade, da persona. E, aí, o indivíduo, a indivídua, né, vou criar um neologismo aqui, está sempre postando fotos. Sempre postando fotos. Posta foto de cabelo para um lado, cabelo para o outro, cabelo branco, cabelo preto, de boné, de cabeça para baixo, virado pelo avesso, com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Atlético Paranense, com a camisa de não sei mais quem, e vai postando algumas coisas. E, com essa facilidade da tecnologia hoje de tirar selfie, ah, não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Não ficou bom, não. 914 fotos não ficam boas. Uma fica, deleta todas e fica com aquela. Percebem como é que é o imediato? Quem é que viveu a época das fotografias reveladas em papel? Lembra como era a surpresa de haver uma revelação na foto? Tanto é que revelava uma foto. Você tirava a fotografia, tem uma irmã que brincava muito assim, você batia uma chapa, e você tinha que esperar, no mínimo, até o dia seguinte, para levar a foto, mandar revelar e buscar. Aí você fazia a revelação daquilo que tirou. Se ficou bom, ótimo. Se não ficou, é seu. Vai ter que pagar do mesmo jeito. Tem o dedo na frente também, né? Se não ficou bom, nunca mais você volta àquele momento. Hoje, com essa tecnologia, a coisa mudou muito. Você escolhe o seu momento. Ficou bom? Não. Ficou bom? Não. Ficou bom? Ficou. Agora é esse. Faz e posta. Olha como que é um embrião de uma egolatria. Eu só posso me ver bonito. Porque eu sou bonito. Eu sou perfeito. Se eu quiser, eu vou lá, antes de postar, eu vou no Photoshop e tiro aquela roupinha que eu não gosto. Eu tiro um aplicativo, eu tiro aquele amarelado do meu dente, porque o meu dente tem que ser branquinho. Porque a forma estética que se convencionou é essa. Então, eu tenho que parecer com aquele. Então, vejamos como que as nossas referências imateriais, elas vão se transformando a partir do momento que nós vamos aceitando, vamos introjetando essas fórmulas que estão postas. pela sociedade, pela tecnologia, pelo mercado. A gente não sabe definir quem é que impõe isso ou se somos nós mesmos. Quem põe isso ou se somos nós mesmos. E uma outra coisa que tem nos chamado muito a atenção é como, e aí esse outro item confirma esse que eu acabei de dizer, é como que as redes sociais têm se transformado em ferramentas de poder. O poder que suplanta o que é visto, está subjetivo àquilo que nós vemos. Há algumas pesquisas feitas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em termos qualitativos do que se é transitado nas redes sociais. Por exemplo, eles fazem uma medição, pegam um aplicativo, por exemplo, WhatsApp. Em determinado tempo, eles fazem uma medição de quantas palavras do tipo, eu odeio, quantos termos, por exemplo, eu odeio. Eu odeio, eu odeio maçã, eu odeio político, eu odeio casinha de cachorro, eu odeio tomar banho, eu odeio. Eu só faço um estudo de um comportamento baseado nessa palavra, eu odeio. E tem como avaliar como está o aspecto psicológico de uma determinada população, faixa etária, classe social. Então, vão observando que tipo de comportamento está sendo comum naquele tipo de, naquela faixa, naquele recorte social que fizeram. E a partir disso, podem criar as variáveis para o consumo ou para a oferta de produtos a essa população. Por exemplo, eu odeio almoçar fora. Eu odeio, dando um exemplo assim, tá? Então, eles vão ver o que está por trás desse odeio e o que é que eles podem oferecer, ao contrário, para comercializar. Então, a informação é e sempre foi ferramenta de poder. Se eu conheço o grupo social, que seja mínimo ou que seja grande, ou que seja um país, eu conheço todas as informações na mão, eu sei como direcioná-lo. Dentro daquilo que eu acredito que seja o melhor, ou para eles ou para mim. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós, não percebendo que isso acontece, nós abrimos a nossa vida toda nas redes sociais. E quem quiser nos conhecer, veja o que nós postamos. Eu até ousei há pouco tempo, para frasear Jesus, diga-me o que postas e eu te direi quem és. É muito fácil. Abra o perfil de qualquer pessoa que vocês conheçam e veja o que ela posta. Na sua essência, está ali. Ou aquilo que ela quer ser. Ela pretende que os outros vejam o que ela seja. Então, tem-se uma noção muito próxima do que seja aquele indivíduo. Ah, mas aquele indivíduo, só que eu também, eu tenho a minha rede social. Eu tenho as minhas postagens, eu tenho as minhas fotografias, eu tenho as minhas coisas, eu também estou sendo visto. E nesse contexto todo, a gente traz essa reflexão de como é, dentro desses dados que a gente levanta aqui, essas lebres, né, como diz o ditado popular, o dito popular, essas lebres que a gente levanta aqui, o que nós podemos conversar com respeito disso? Em termos de espiritualização, que esse é o motivo de nós estarmos aqui nesse planeta? Trabalhando sim com a informação, trabalhando sim com a tecnologia, trabalhando sim com todos os elementos sociais que existem aí, que estão postos, que são importantes também para o crescimento de uma humanidade, enquanto ciência e tecnologia. Mas, acima disso tudo, o que é que nós estamos fazendo, ou estamos sendo influenciados, ou vivendo, dentro desse contexto, desses elementos todos que nós falamos, considerando que somos espíritos. ou temos uma essência espiritual que vai sobreviver depois que esses corpos sucumbirem, mas que vai permanecer. E aí, nesse momento, terá sido ou terá influenciado toda essa relação social, mediatizada, ou virtual, ou impessoal, ou não presencial, todas essas relações aí, como terão influenciado a nós, enquanto seres pensantes, seres éticos, seres perfectíveis, porque todos nós chegaríamos a uma perfeição ao dia, conforme o que já está sendo ensinado a nós, por várias doutrinas, nós estamos caminhando uma perfeição. transformação. Então, nesse contexto, como está sendo para nós esse momento tecnológico a nos influenciar e nós como influenciadores de outros seres também. nós não somos apenas passivos nessa relação social, nós somos também ativos na influenciação do outro. E aí, nós lembramos, para finalizar a nossa fala, e passarmos, então, para nós compartilharmos o conhecimento, nós lembramos de um ser que esteve aqui no planeta, que trabalhou muito sabiamente com uma rede social muito efetiva, que foi Jesus. Foi a primeira rede social que eu conheço, foi criada por ele. Ele chamou doze apóstolos, esses doze, ele falou, chamam cada um de vocês, chamam mais um e vão para o mundo. Onde vocês chegarem, criem também duplas que saiam pelo mundo. e foi multiplicando uma progressão geométrica até chegar a 500 propagadores da sua boa nova. E aí, existe uma passagem que foi chamada de 500, daquela ideia, que foi o resultado dessa rede social criada por Jesus. Todos eles compartilhavam entre si e com as comunidades o seu conhecimento vindo de apenas um tronco, que era o tronco do Messias, do iniciador de tudo. Essas redes sociais não são de hoje que existem, apenas que agora surge uma tecnologia e que os seres que ali estão são nós mesmos ainda imperfeitos, ainda experimentando uma forma melhor de vida, evidentemente que ninguém está nessa rede social para prejudicar o outro, mas para se divertir, para aprender em momentos talvez, mas no geral nós estamos aí dentro de um processo que pode trazer para a humanidade grandes ganhos como tem trazido, mas que também em termos de ser de indivíduo, de espiritualização, pode às vezes nos complicar se nós estivermos atentos. então é essa nossa contribuição para esse momento e nós convidamos agora vocês a fazermos um círculo maior, que hoje nós temos mais pessoas, para a gente discutir um pouco agora esse tema, lembrando que ninguém sabe mais do que ninguém aqui, eu na noite de hoje sou apenas o expositor dos primeiros momentos que deu origem a essa nossa discussão de agora.